Bom, com isso em mãos, nós vamos voltar lá naquela página, lembra daquela página que a gente começou, e vamos iniciar nossa solicitação. Completei essa segunda opção para você, tá? Completei o formulário, né, do DS-160, vamos marcar e vamos continuar. Quando a gente continuar, ele vai vir para essa página aqui, ó. Deixa eu repetir aqui, já posso fechar ela, porque eu já tenho ela pronta aqui. Você vai preencher seus dados, tá? O seu e-mail, repete o seu e-mail, sua senha, vai ler aqui, vai validar, vai marcar que você reconhece que você leu, e vai digitar esse códigozinho aqui, ó, 3412, que está aqui nessa botinha. Criar a conta. Bom, gente, criada a conta, ele vai querer que eu digite aqui uma senha, eu vou digitar uma senhazinha fake aqui, ok, validei, o código vai mudar, 308. São de oito dígitos o código, tá, gente? A senha, então pode ser números, pelo que eu digitei lá. E agora eu vou ter que entrar com aquele passaporte, nacionalidade, eu vou preencher aqui, ó, nome, nacionalidade, o número daquele meu passaporte, que é o seu passaporte, ok? Você vai colocar aquele código aqui, que eu preenchi, tá? Lembra aquele códigozinho que você teve que salvar lá no início? Já passou tanto tempo que você já deve ter esquecido, então você vai colocar ele aqui, colamos ele aqui. Bom, o tipo de vício que nós aplicamos, que é o B1 e B2, ok? Sua data de nascimento. Esse camarada aqui, a gente vai colocar que nasceu em 1 de janeiro de 1991. O sexo masculino, meu meio provedor, telefone principal nós colocamos aqui um fake, na minha 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cidade de residência sua, no caso aqui, Brasília. Bom, o solicitante está renovando o visto, se for inovação, sim, se não, não. O solicitante está viajando para outro país para o solicitado do Brasil, também não. E você, novamente, vai criar um solicitante. Você vai criar o seu usuário. Com esse usuário, gente, vocês vão poder fazer o pagamento do seu visto, a partir de agora, é aqui que você vai fazer o pagamento e o agendamento. Bom, ele quer que você confirme tudo. Por favor, Estados Unidos, me perdoe, estou fazendo isso para ajudar as pessoas a não caírem nas mãos de pessoas que cobram e as enganam, vendem ilusão de morar nos Estados Unidos ilegalmente. Espero que vocês não fiquem magoados, eu tenho criado um fake aqui. É um jeito que eu arrumei de ajudar o nosso país maravilhoso, que é os Estados Unidos, a ajudar um povo sensacional como o povo brasileiro a fazer a coisa certa. Desejo adicionar o solicitante, se você tiver filhos, aí você vai clicar aqui. E porque você, no DS-160, tem que fazer de todo mundo, né? E você vai incluir mais um. No meu caso aqui, nós estamos indo sozinhos, sem filhos, sem ninguém. A esposa já tinha, vamos pensar assim, né? Se tiver esposa, clica assim e a inclua. Bom, está aqui o Juan Miguel, tem agora um status. Então aqui, ele vai sempre dizer o que você tem de opção. No meu caso aqui, eu quero continuar. Ok? Eu digo aqui, se eu quero receber na minha residência, se eu quero receber e tirar no centro de atendimento, eu vou colocar centro de atendimento. Nós vamos lá juntos, vou pessoalmente mostrar como é que é para vocês. Continuar. Seguindo, gente, seguindo. Internet, ajuda a gente, que eu quero fazer ao vivo aqui para o povo. Ao vivo, né? O vídeo gravado é ao vivo. Bom, eu vou mostrar aqui para o sistema onde eu quero fazer. Então, no meu caso, eu vou fazer em Brasília. Mas ele tem aqui essas opções, né? Que é Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Só existem essas opções, gente. Você vai ter que viajar se você estiver em outro local. Continuar. E agora eu vou para a parte do pagamento e agendamento. Então aqui, ó. Dá uma aqui a taxa. Eu vou falar que eu vou pagar em dinheiro. Ok? Vou continuar. Eu poderia pagar o cartão de crédito na hora. E aqui ele pede para eu fazer o download das instruções. Ou selecionar outro método de pagamento, caso eu queira voltar para pagar em cartão. Por que eu vou pagar em cartão? Porque libera na hora. Você pagou, acabou. E aí você vai para o ponto de agendar, que eu não consigo seguir agora com vocês, sem fazer o pagamento. Então eu vou entrar aqui em um usuário que já existe. Já volto. Bom, quando você loga para poder... Quando você concluir o pagamento, vai aparecer essa telinha para você. Eu pauso o pagamento. Ok? Onde você pode escolher, tanto onde você pretende ir lá. Mas o Minis aí já escolheu Brasília, não é isso? Então pronto, é Brasília. Vamos lá colocar dia 26. O horário 8h30. Eu vou estar na embaixada. Antes disso, eu preciso ir no caça. É isso mesmo. O meu eu tenho que escolher a embaixada. Então eu tenho que ir no dia 25. É um dia antes. Ou também às 8h15 da manhã. Acabou. No caso aqui, eu peguei uns olhos e desistia, que eu seria reagendado. Não vou reagendar. Um abraço, gente. É isso aí. Terminou, concluído. Você vai receber um papelzinho informando seus horários. Vai para o seu e-mail também. E é só você comparecer lá. Vamos juntos? Eu vou lá com vocês. Fechado. É, chegamos aqui no Centro de Apoio a Solicitantes de Vistas. Bom, o elevador não funciona, né? São cinco andares para cima e o elevador não funciona. A gente vai ter que subir de escada. Vai Deus saber por quê. O estacionamento está em obra, a galera está em obra aí. Esse aqui fica no Venanço 2000 em Brasília. Vamos embora. Já começou difícil. É foda, viu, galera? É foda. Vamos embora. A gente continua tentando. É foda subir cinco andares assim, ó. A escada parada. Cada rolante não funciona. Já foram dois lances. A gente chegou no Té. No terceiro andar. Vamos embora. É, o botão não funciona. Isso aqui, gente, é o caminho. A gente vai botar o carro na garagem. E vai tentar tirar o visto. Primeira fase, né? Esse shopping aí, ó. Sem vergonha. Bom, a primeira fase agora é... Apresentar o passaporte. Bater a foto. Você tem que trazer esse documentinho aqui, ó. Confirmação. Tá vendo aqui, ó. Confirmation. Só isso que precisa trazer. E o seu passaporte. Não pode vir com bolsa ou eletrônicos. Aqui tem guarda-volumes na frente. Acho que ele dito que no país inteiro é igual. Mas vamos lá. Atendimento da Flash. Não deu cinco minutos. Não passou de cinco minutos. É muito rápido. Chega no seu horário que vale a pena. Vamos embora agora para a próxima fase. Quando você entra em território americano, tudo funciona. Bom, gente. Eu agendei tudo para o mesmo dia. Comecei cedo. Não estou fazendo isso sozinho. Estou fazendo com a minha família. Né? Eles não gostam. E vamos fazer passo a passo. Como eu disse para vocês. Já passamos pela primeira parte. Que é o apoio ao solicitante de visto. Bateram as fotos de todo mundo. Estamos indo agora para a embaixada. Vamos lá na embaixada agora. Eu marquei no mesmo dia. Marquei. Dá para fazer. Aqui são cinco minutos só a primeira fase. Saindo daqui, nós vamos direto agora para a embaixada. Um grande abraço. Estou com vocês. Sei que nos Estados Unidos tem isso. Você que mora aí. Mentira, tem não. Olha lá. Olha lá. Ninguém sabe fazer açaí aí assim, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, dá visão reclamando. A Gigi. Esconde não, Gigi. Olha o que a Gigi está comendo café da manhã. Pamonha. Ai, que delícia. E eu, ó. Uma coxinha brasileira. Isso sim. O Brasil é o melhor do mundo. Fala, galera. Consulado americano. Vamos lá. Vamos tentar tirar o visto. Mais uma vez. Mostrando para vocês como é que funciona. Essa é a fase final. Bolsas, ó. Mulherada. Pode vir com bolsa, não. Nem celular e nem nada. Então, pede para alguém vir com você e guardar. Ou já deixa em casa. O pessoal vai meter a faca. Deixar no carro é perigoso. A área aqui, ó. Assim, ó. Esburacada. Não tem segurança do lado de fora. Nem embaixada americana. É uma vergonha, cara. Se vocês virem ela aqui. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Olha isso aqui. Eu estou indo no carro deixar a bolsa da mulher. Eu já sabia, mas eu estou fazendo isso daquele jeito. Mostrando como se fosse um cidadão comum. Um cidadão que erra também. Que falha. E que... 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 Que pode se permitir a esse tipo de erro. Estamos juntos. Vou mostrar para vocês o que aconteceu depois. Mas é isso aí. Entrevista calma, tranquila. Você tem que fazer tudo com muita... Verdade e transparência. Mentir aqui para os Estados Unidos nunca foi uma opção. Não faça isso. Vamos juntos. Eu estou aplicando o visto. É um visto que eu já tinha. Possivelmente eles vão aprovar. Eu já tenho a ideia da aprovação. Olha o carro passando aqui, jogando uma menina. Então, assim. O problema todo é essa questão social do lado de fora. Lá de dentro eu já conheço. É frieza e tranquilidade. Falar a verdade. Não precisa ter medo. Se sua ideia é ir passear nos Estados Unidos, vai ser bem-vindo. Se sua ideia é construir uma vida, não conto para eles, não. Primeiro vai passear. Um grande abraço. Após uma semana... Vamos aí, ó. Titia. Eu já tenho o meu visto. Vocês sabem disso, obviamente. Eu fiz o dela aqui, ó. Essa senhora linda, maravilhosa. Que não gosta de sair nos vídeos. Não é, gato? Vai sozinha. Deixa a bolsa aqui. Não pode, não. Documento. Aí, onde é que você busca. Aqui é onde você vai pegar seu documento depois. Você pode pedir para receber em casa. Ou você pode buscar aqui. Rapidão. Gastou aí cinco minutinhos. Cadê? Quantos? De todo mundo, né? É, pegamos tudo. Um abraço. Bem facinho. Vai por mim. Faz do jeito que eu estou ensinando. Passa a passo que vai dar certo. Um abraço. Bom, é isso aí. Valeu todo mundo. Obrigado aí pela espera. Gostaria de justificar. Estou gravando esse finalzinho agora numa sexta-feira. Sendo que eu prometi que o vídeo entraria na quinta. Na hora de renderizar todos os arquivos, eu perdi tudo. Consegui salvar uma coisa ou outra que foi salvo com meu celular. Mas os arquivos que eu refiz novamente, não confiei mais no computador. Vocês vão observar que eu filmei a tela, diferente de ter feito no computador. O computador não vai fazer a renderização e ele apagou tudo. Todo o meu trabalho foi perdido. Por isso esse atraso. Peço desculpa a vocês. Próxima quinta, um novo episódio onde estaremos juntos. Vou mostrar para vocês quais são as melhores opções. É melhor comprar um carro ou alugar? É melhor alugar uma casa? Comprar uma casa e investir? Como é que faz? Chega chegando? Ou vamos devagarzinho conhecendo? É bom ter um contador, um advogado, não é? Você vai ser enrolado e confiar em alguém nos Estados Unidos. É possível? Todo mundo é honesto ou não? Olha que você vai tomar um susto, hein? Quando eu te contar a minha experiência. Cinquenta vezes indo nos Estados Unidos e não dá para confiar em quase ninguém. Infelizmente. Bom, estamos juntos. Seguindo episódio 3. Na próxima semana eu solto para vocês. Um grande abraço.